A igreja é com a par do Senhor, quero convidar a igreja a estar de pé nessa tarde, você que tem o exemplar da Bíblia Sagrada, aonde você estiver, abra sua Bíblia no Salmo, eu quero ler o Salmo 29 para a nossa meditação nessa tarde, o Salmo que o Senhor tem proposto aos nossos corações, Salmo 29, eu quero ler alguns versos para a nossa meditação, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 29 vai começar do verso primeiro, tributai ao Senhor filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, é o verso 10 e 11, o Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo, amém? Agradecer a Deus, como sempre, que o Senhor é que permite tudo isso, o Senhor é que organiza, é que projeta, então as minhas palavras de gratidão, sempre de princípio, são para o nosso Deus, agradecendo também ao nosso pastor presidente, as demais irmãs que compõem, a nossa coordenadora irmã Iracima, Roberta, toda a equipe que compõe esse departamento de oração, Deus permaneça abençoando. Estava pedindo a Deus uma palavra para esta tarde, o Senhor nos levava para este Salmo 29, um Salmo composto pelo nosso irmão Davi, o que mais compôs hinos do livro dos Salmos foi Davi, somente ele foi em torno de 70 Salmos que o Espírito Santo inspirou para poder trazer para a enciclopédia bíblica deste livro poético musical. E Davi aqui, ele vai fazer uma composição, enaltecendo a voz de Deus no meio da tempestade. Quando a gente fala de Davi, a gente entende que Davi, durante a sua trajetória, ele teve um momento de pastor de ovelhas, teve um momento de guerreiro, teve um momento de rei e também de adorador. Ele vai ser o exemplo para nossas vidas, da características de um verdadeiro adorador. Porque em toda a sua trajetória, desde a sua adolescência, juventude, maioridade, ancião de dias, uma coisa que vai destacar no seu ministério é justamente o poder, a disponibilidade, a gratidão no coração em adorar a Deus. A gente vai ver durante a vida de Davi, altos e baixos. É um personagem que a Bíblia contém uma exposição muito grande de seu ministério, de sua vida. E também a gente vai ter acessibilidade a erros cometidos por Davi, a faltas cometidas por Davi. E também aprenderemos conquistas vitórias. E o que há de incomum em toda essa trajetória? É que fosse em períodos difíceis de provação, ou fossem em períodos de alegria, de regogizo, Davi em todos esses momentos, ele vai ter um louvor para ofertar a Deus. Em todos os altos e baixos da sua vida, Davi, ele vai estar em falta pela sua limitação, vai estar em falta pelos seus erros, vai estar em falta pela sua natureza pecaminosa, mas em contrapartida, em todos esses momentos de falta, ele vai preencher com adoração. Ele vai saber adorar a Deus no meio da prova. Ele vai saber adorar a Deus no meio da bênção. Ele vai saber adorar a Deus no meio do erro. E vai também saber adorar a Deus no meio do arrependimento. É por isso que este Salmo 29, ele começa com o verso primeiro dizendo, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Ele começa o Salmo dizendo, eu sempre terei algo para ofertar para Deus. Então a primeira coisa que eu faço é dar a Deus glória e força. Aleluia! Porque independente de como estiver a minha vida, de como estiver a minha comunhão com Deus, mas nos meus lábios não vai faltar adoração a Deus. Aleluia! Nessa tarde que você possa aplicar isso na sua vida. Se for no alto, ou no baixo, ou na porta fechada, ou na porta aberta, ou na saúde, ou na enfermidade, ou com pouco dinheiro, ou com muito dinheiro, que nos seus lábios sempre tenha um louvor de gratidão a Deus. Era isso que Davi estava dizendo. Essas mesmas palavras, o apóstolo Paulo falou, eu soube ser crente no pouco e no muito. Eu soube ser crente na prova e na bênção. Eu e você temos que adorar a Deus, independente das circunstâncias, porque Ele merece a nossa adoração. É por isso que Ele começa, tributai ao Senhor com glória, aleluia, e força. Ele está dizendo, sempre exalte ao Deus a qual você serve, com glória, aleluia. É por isso que a gente quando está reunido e ouvimos a palavra de Deus, a gente não consegue ficar calado. A gente dá glória, porque a gente reconhece que Ele é o Rei da glória, aleluia. Ninguém aqui na igreja dá glória porque alguém pede, ou porque alguém manda. A gente dá glória porque o Espírito Santo que está dentro de nós, o Espírito nosso testifica com Ele e diz, alguém grande está falando, alguém grande está falando, alguém poderoso está falando. E é por isso que eu não deixo de dar glória, porque quanto mais glória eu dou para Deus, mais eu recebo porção do seu Espírito. Glória. interessante o que ele fala, tributar ao Senhor glória, aí ele fala assim, e força. O que é que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo que vai ter um momento da nossa vida que vai ser fácil a gente dar glória a Deus. No momento quando a gente alcança algo que desejamos, no momento que a gente consegue algo que projetamos, é fácil dar glória. É fácil a gente chegar na igreja com o coração alegre, contemplando as maravilhas de Deus, mas vai ter dias que vai estar difícil de dar glória. É como diz o adagio popular, tem dia que parece que o céu está de bronze. A gente sente o céu tão distante, que a gente fica até acanhado de dar glória, porque a nossa alma está amargurada, está entristecida. Aí ele fala, mas tributar ao Senhor com glória, e ele diz assim, com força. Ou seja, devemos nos esforçar, porque na presença do Senhor, até a tristeza, ela salta de alegria. Mas para a tristeza saltar de alegria, eu preciso me esforçar. Eu preciso chegar na presença de Deus, amargurado, angustiado, às vezes deprimido, mas a glória não pode deixar de faltar na minha boca. Então quando começa a dar glória na tristeza, na angústia, quando começa a dar glória na depressão, quando começa a dar glória nessa aflição, o Espírito Santo chega sobre mim e diz, eu relovo a tua força, eu tomo pela tua mão, eu dou um abraço na tua alma. Enquanto eu me esforço para adorar, Deus, ele abre as portas do céu e desce com o seu Espírito sobre a nossa vida. Mas não falta a glória dos meus lábios. Aí ele fala, tributai, verso 2, ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor, na beleza da sua santidade. O que devemos fazer? Primeira coisa, adorar. Adorar a quem? Ao Senhor. De que maneira? Na beleza da sua santidade. Fomos formados para sermos instrumentos da glorificação para Deus. Deus nos formou. Na obra da criação, nós somos a matéria principal. Na obra da criação do universo, da terra, do mar, dos oceanos, das nuvens. Deus deixou o homem pelo final. É como se ele estivesse dizendo, a obra-prima dessa criação vai ser o homem. E qual foi o objetivo de Deus? Para que nós pudéssemos em constância estar adorando a ele. Estar adorando ao nome dele. É como se Deus estivesse dando uma resposta para o que estava por vir para acontecer, que tudo está ao conhecimento de Deus. Deus sabia de tudo que iria acontecer. Ele sabia do que estava rodeando o coração de Lúcifer. Ele sabia do projeto que ele tinha planejado. Não pense que Deus foi tomado de surpresa, não. Quem é tomado de surpresa é eu e você que somos homens. Quem é tomado de surpresa é o nosso adversário que prepara a folga, mas nela mesmo cai. Mas o nosso Deus nunca é tomado de surpresa. É por isso que Jesus é chamado de o primogênito dos mortos. porque antes de tudo acontecer, Deus já havia preparado Jesus para nos dar vitória, para nos dar vitória. Então na obra da criação, quando Deus queia o homem pelo final, ele estava dizendo, eu vou dar uma resposta para tu, Satanás. Aquilo que tu tocou para deformar, para tirar o brilho, para quebrar, para afastar. Ela, dela vai nascer o meu filho e ele vai esmagar a tua cabeça. E tu vai saber que eu nunca perdi o controle de nada. Deus nunca perdeu o controle de nada. Aleluia. Deus está no controle da tua vida nessa tarde e está dizendo, tributa a glória para o meu nome. Tributa a glória para o meu nome. Deus está no controle. Deus dá este salmo a Davi. E Davi vai utilizar como uma linguagem figurativa, comparativa, analógica, a questão da tempestade. Porque quando a gente fala de tempestade, o que é tempestade? Tempestade é uma agitação atmosférica violenta. E essa tempestade, ela pode vir acompanhada de vários fenômenos naturais. Tem tempestade que se dá através de granizo, tempestade de vento, tempestade de chuva, tempestade de raios, tempestade de trovões. Independente de qual fenômeno a tempestade seja iniciada, o que a gente tem de entendimento é que a tempestade, ela é gerada por uma confusão. Ela é gerada por um reboliço. O homem não tem poder de controlar a tempestade. Veja, Davi vai pegar um fenômeno da natureza, a qual o homem não tem controle sobre ele. A qual o homem não tem como domesticar a tempestade. Independente de onde ela venha, independente de qual matéria-prima ela utiliza, mas o homem não consegue controlar uma tempestade de granizo. O homem não consegue controlar uma tempestade de raios, de travões. A gente apenas espera a tempestade passar. Aí Davi pega a tempestade, que é um fenômeno natural, a qual o homem, por mais tecnologia, por mais conhecimento que tem, não consegue controlar. Aí ele diz, mas na tempestade, a voz de Deus, ela fica sobre a tempestade. É como se Davi estivesse dizendo, o homem passará por diversas dificuldades, até aquilo que está inalcançável, mas o nosso Deus, o meu Deus, ele está no controle de toda a tempestade. E nessa tarde, Deus já manda eu te falar, essa tempestade que você está enfrentando, eu não sei qual é a área, eu só recebo a ordem para lhe dizer isso, eu vou dar uma ordem no meio da tempestade, e ela vai ter que se acalmar, ela vai ter que se acalmar. Receba esta verdade da palavra de Deus, a tempestade que está rodeando a tua vida, Deus está dizendo, eu vou dar ordem ao granizo, eu vou dar ordem ao vento, eu vou dar ordem ao mar, eu vou dar a ordem, e você vai saber que eu estou no controle da tua vida. Davi queria dizer isso, ele queria dizer, olha, o nosso Deus não perde o controle de nada. Ele utiliza a tempestade. Aí, agora, o salmo entra na segunda parte. O verso primeiro e o segundo, é Davi nos orientando a louvarmos a Deus e dependendo de qualquer coisa. O verso 1 e o verso 2, é ele falando, olha, adore a Deus. Adore a Deus porque Deus é grande. Adore a Deus na beleza da sua santidade, reconhecendo a sua soberania. Aí, agora, vai começar uma segunda parte dessa composição poética. Do verso 3 ao verso 9, ele agora vai dar sete características. Sete características da voz de Deus sobressaindo sobre a tempestade. A primeira que ele vai falar é o verso 3, dizendo, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Ele está dizendo, na tempestade das águas. O que o homem pode fazer, o máximo, é uma embarcação. Mas, quando a tempestade vem, por mais forte, por mais segura que ela seja, ela não consegue andar na tempestade sem aquele sentimento de insegurança. Porque, como eu falei, a tempestade está inalcançável aos olhos dos homens. A gente tem um exemplo aí, muito clássico do Titanic. Aquela poderosa embarcação que o Criador, que projetou aquele projeto, até ousou dizer, nem Deus derruba o Titanic. E não precisou nem de muita coisa. Apenas o iceberg tocou de raspão assim. E aquela enorme projeção marítima afundou, naufragou. Era Deus dizendo, eu sou quem controlo. O homem pode investir, o homem pode preparar, o homem pode estudar, arquitetar. Mas, se a mão de Deus não tiver sobre o negócio, não está protegido. Em vão, vigia o sentinela de uma casa. Se Deus não tiver naquela casa, protegendo a minha segurança, a tua segurança, está no nome do Senhor. É Ele quem protege, é Ele quem guarda. Receba esta palavra aí, você que está com medo. Nessa tarde, Jesus está falando, eu estou repreendendo o medo, e estou dizendo a você, confie em mim, porque quando você confiar, eu estou guardando a tua casa. a insegurança está muito grande, mas Deus está dizendo, eu estou guardando a minha igreja. Muito investimento das trevas, mas a minha igreja eu estou guardando, eu estou livrando. O teu barco pode estar sendo jogado para lá e para cá, mas o Senhor está dizendo, não vai naufragar, porque eu já vou dar a ordem ao vento e ao mar para se acalmar. E quando eu der a ordem, o que está no rebuliço, vai ficar no meu lugar, porque eu controlo as águas. O salmista continua no verso 4. A voz do Senhor é poderosa, e a voz do Senhor é cheia de majestade. Ele primeiro diz, está vendo as águas, está vendo a força do mar, mas essa força eu controlo. Ele não passa do limite que eu delimitei para ele não passar. Aí ele fala, sabe por quê? Porque a voz do Senhor é poderosa. Poderosa. A voz de Deus é poderosa, igreja. A voz de Deus é estar acima de qualquer outra voz aqui na terra. Alguém tem anel, tem dedo, tem poder, e diz assim, a minha voz, a minha palavra, eu executo e faço como eu quero. Mas Deus está dizendo, a minha voz vai acima do anel, vai acima da coroa, vai acima do manto, vai acima da majestade, acima do cajado, a minha voz, a minha voz é poderosa. A minha voz é poderosa. E tem outra coisa, ela é majestosa. Aleluia. Aonde a voz de Deus chega, Ele sai repreendendo todo o mal. Ele sai ocupando todo o território. Receba esta palavra. O território da tua vida, a voz do Senhor, está pegando o controle dela, e está dizendo, eu não vou perder para o meu adversário. a minha voz é poderosa. A voz de Deus é poderosa. Ela é tão poderosa, que ela dá a vida a quem está morto. Ela é tão poderosa, que ela faz uma terra seca, produzir, aleluia, árvores, é glória, árvores frutíferas. Receba esta palavra. O que está pouco, vai multiplicar. O que está fraco, eu vou fortalecer. O que está fechado, eita, repare, eu vou abrir. O que está enfermo, eu vou trazer saúde, porque as águas do meu templo, estão descendo, e quando ela passar, pela terra seca, eu vou gerar vida. Eu vou gerar vida. Receba esta palavra. Eita glória, no teu território, Jesus está plantando, árvores frutíferas. Palavra profética, para a tua vida, nesta tarde, é a minha voz. É a minha voz. A minha voz vai frutificar. Glória. Deus está mudando o cenário, nesta tarde. Deus está mudando o cenário, nesta tarde. Eu vou frutificar. Se prepare para receber, porque a minha voz, é poderosa e majestosa. É poderosa e majestosa. Deus grande, estás aqui. É a única. Alguém está mandando, em Deus mandando, naquele território. E está dizendo, aqui quem manda sou eu. Mas Deus está dizendo, a minha voz, está indo lá agora. Está indo lá no terreiro. Eita, lá em Chocanda. Está indo lá naquele território. E eu estou dizendo para você, eu desfaço, aquele laço do diabo, para você saber, que a minha voz, é poderosa. Glória. Ele continua. Verso 5. A voz do Senhor, quebra os cedros. Sim. O Senhor, despedaça os cedros do Líbano. O que é que Davi está falando aqui? Ele está pegando, o exemplo do cedro, uma espécie de árvore, que cresce independente do cultivo do homem. E quando esta árvore cresce, ela cresce em lugares que o homem não tem nem acessibilidade. Por isso que ela é uma espécie vegetal que não depende do cultivo humano, porque ela cresce em rochas, em penhascos, aonde o homem não tem como ir lá e cultivar, ela cresce. E tem um segredo nessa árvore, que quando ela cresce, ela é muito forte. Essa árvore era utilizada, foi utilizada na construção do templo, em grandes embarcações da época, em grandes palácios, você via o cedro. Então Davi vai dizer, a voz do Senhor, ela quebra os cedros. Sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Davi estava dizendo, aquela espécie de árvore, cedro, ela é tão forte, ela é tão forte, que o homem não consegue, nem projetar ela, mas o Senhor, é Ele quem quebra o cedro. O que Deus estava falando aqui? Ele estava dizendo, eu quebro a resistência do homem. Eu quebro a resistência da natureza. Deus nessa tarde está quebrando a resistência, e está dizendo, se prepare, porque eu vou abrir a porta, que é a resistência, eu estou quebrando nessa tarde, eu estou quebrando nessa tarde. Você crê nessa palavra, você recebe essa palavra, eu estou quebrando a resistência, nessa tarde. Deus está quebrando a resistência de alguém, que está tentando impedir o teu avanço, alguém está com a força do cedro, mas Deus está dizendo, eu rasgo, eu quebro o cedro pelo meio, e a resistência, ela é desfeita, no poder da minha voz, no poder da minha voz, recebe a palavra, eita glória, Jesus está quebrando resistência. Sinta a presença de Deus, aí onde você está, sinta a presença de Deus, aí onde você está, no quarto, na casa, no trabalho, aqui no templo, sinta a presença, nos departamentos, eu estou quebrando a resistência, eu estou quebrando a resistência, ah, se eu fosse você, eu dava um glória para Jesus, porque no glória, Jesus quebra a resistência, Jesus quebra a resistência. Pode ser em grande multidão, pode ser em grande volume, mas quando eu quero soprar a minha voz, não tem exército, não tem ferramenta, não tem estratégia, eu quebro, desfaço, e dou a ordem para o meu povo passar, porque eu quebro o cedro do Líbano. A voz do Senhor, o salmista continua, a voz do Senhor, verso 7, não, verso 6, agora o verso 6, né? Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano, e o Sirion, como bois, selvagens, veja, veja que a cada verso, a cada descrição da voz, Deus vai dando para nós uma ideia do que ele é capaz para fazer, aí ele fala agora, olha, vocês acham, os bois, boi é um animal forte, tem até um detalhe que diz, se o boi e o cavalo soubessem a força que tem, eles nunca se subjugariam ao homem, mas por não saber se subjulgam, mas são dois animais, símbolos de força, não é? Símbolos de força. Aí ele fala assim, a voz do Senhor, é tão forte, que ele faz saltar como um bezerro, o Líbano, e o Sirion, se a gente acha o boi, muito forte, aí ele fala, imagina os montes, está vendo os montes? Que o homem não consegue pegar na mão, nem contratou o homem, consegue pegar, pronto, eu faço com a minha voz, os montes, saltar que nem bezerro, aleluia, lá no monte, quando Moisés ia receber os mandamentos, o monte estava fumegando e saltando, e alguém com medo, mas quem está na presença não tem medo, porque conhece a voz do seu Senhor, conhece a voz do seu Senhor, a força está na palma da mão de Deus, nessa tarde, descansa, porque maior é Deus, Ele é maior que o gigante, Ele é maior que o diabo, Ele é maior que a seta, Ele é maior do que qualquer coisa, a força está na mão dEle, não tenha medo de palavras, de ameaças, porque quem dá a última palavra é Deus, a voz dEle faz os montes saltarem como bezerro, aleluia, você já viu um bezerro saltando, aquela alegria incontrolável, pronto, é Deus dizendo, se vocês temem aos bois, deixa eu dizer mais uma coisa, os montes, eu faço eles saltar, com o poder da minha voz, porque se o homem deixar de dar glória, os montes me glorificarão, porque a minha voz é poderosa, aleluia, glória a Deus, o salmista continua, verso 7, a voz do Senhor, despede, chamas de fogo, tem chamas de fogo, em cada reunião que a gente participa da adoração a Deus, Deus libera chamas de fogo, porque essas chamas de fogo, descem sobre a nossa vida, e vai destruindo tudo aquilo que o diabo prepara, você nem sabe, de setas que são jogadas durante o dia, mas eu quero dizer a você, que quando você ouve a voz de Deus, quando você lê a palavra de Deus, ele manda brasas de fogo, para queimar toda seta do diabo, que vem do inferno, ele destrói nessa tarde, através da sua palavra, tem brasa viva, descendo sobre a tua vida, nessa tarde, é mistério, e só recebe quem crê, só recebe quem conhece a palavra, eu sempre digo isso, quem conhece a palavra, recebe, libertação, renovo, refúgio, socorro, é através da palavra, que é fogo, 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 é fogo consumidor, é a palavra de Deus, outra característica da voz de Deus, verso 8, a voz do Senhor, faz tremer o deserto, o Senhor, fez tremer o deserto de Cádiz, olha quantas coisas, a voz do Senhor, faz sobre nossa vida, Davi está utilizando aqui, de exemplos naturais, porque ele entende que a natureza tem uma força, como eu falei no início desse sermão, que o homem não consegue controlar, então ele vai citar diversas, diversos exemplos naturais, mas em todos eles ele vai dizer, está vendo, isso aí Deus controla, você, é impossível para você, mas para Deus é possível, porque Ele é o Criador, Ele manda em tudo, e manda em todos, o deserto, formado de areia, mas Ele faz tremer cada areia daquela, Ele sabe quantos grãos de areia tem no deserto, que Deus grande é esse, você vai para a praia, eu quero ver você, imaginar quantos grãos de areia tem ali, mas Ele sabe quantos grãos tem, que Ele diz, Abraão, a tua descendência, vai ser comparada, aos grãos de areia, mas Senhor, eu não consigo contar nem 10, é por isso mesmo, vai ser coisa muito grande, porque a minha voz faz tremer a areia do deserto, nesta tarde, o Senhor está falando, eu vou dar a ordem, a terra vai tremer, e alguém vai saber que eu sou Deus na tua vida, porque eu faço o deserto tremer, o Senhor está presente aqui, eu sinto a presença dEle aqui, eu sinto a presença do grande aqui entre nós, eu sinto a presença do rei da glória, alguém está sentindo a presença de Jesus aí, alguém está sentindo a presença em casa, na canto, eita, seja renovada agora, em nome de Jesus, porque a voz do Senhor, opera aqui no templo central, e opera lá na tua casa, opera lá no Japão, opera lá na Europa, no teu trabalho, a voz do Senhor, está soprando aqui nesta tarde, última característica, da voz do Senhor, verso 9, olha o que ele fala, a voz do Senhor, que coisa linda, faz da cria as costas, isso aqui é muito profundo, a voz do Senhor, faz da cria as costas, e desnuda, aleluia, os bosques, e no seu templo, tudo diz glória, o que é que Davi estava falando aqui, comparando a coça, vou lhe explicar, a coça, é uma espécie de animal, que no bosque, ela é o alvo principal, dos predadores, é um animal, que constantemente, ele vive em zona de perigo, ela sempre está assaltando, ela não tem paz, tem um salmo que fala que, Davi compara, como os pés de uma coça, Deus vai nos livrar do laço, como os pés de uma coça, por quê? A coça sempre está assaltando, e sempre que um dela está assaltando, ela está fugindo dos predadores, aí Deus fala aqui, para mostrar que eu tenho um controle, ele diz, eu faço da cria as costas, porque entenda comigo, uma matemática muito simples, se ela é um dos principais, alvo dos predadores, a ordem lógica, era para ela ser extinta, não é assim? Mas Deus está falando, eu sou o que dou cria as costas, eu controlo, aleluia, eu controlo a cadeia alimentar, eu controlo o ecossistema, eu controlo o universo, quem faz os animais entrarem em extinção, é o homem com a sua maldade, mas a natureza em si, Deus estava dizendo, a coça é muito perseguida, é muita coça morta, mas eu dou a ordem, para nascer novas coças, e o equilíbrio nunca sai do lugar, Deus está falando nessa tarde, para mim e para você, a prova é grande, a noite é escura, a cama é curta, mas eu tenho te guardado, porque a minha voz tem te protegido, tem te protegido, Deus não perde o controle de nada, o que Deus está falando para nós nessa tarde, Ele está dizendo, não perde o controle de nada, Deus não perdeu o controle da tua vida, porque a sua voz, é sobre as águas, a sua voz, é poderosa, a sua voz, quebra os cedos, olha a ordem, a sua voz, faz saltar os montes, como o bezerro, a sua voz, despede chamas de fogo, sexto, a sua voz, faz tremer o deserto, sétimo, a sua voz, faz a coça da cria, sete vozes de Deus, Apocalipse, capítulo 10, versículo 3, Ele fala que a voz de Deus, é como sete trovões, que descem sobre a terra, o homem escuta o som do trovão, e fica com medo, sim ou não? Sim, quando a gente está em casa, chovendo, a gente escuta o trovão, a gente misericórdia, parece que vai cair tudinho, mas isso é o poder, é Deus dizendo, eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle, Deus não teme a nada, nem a ninguém, do versículo, do verso 3 ao 9, Deus dá sete vozes, mistério, eu gosto da Bíblia, porque ela é cheia de mistério, eu gosto da Bíblia, porque quem obedece, quem toma por si a palavra, recebe igreja, não é história da carochinha não, quem recebe, o mistério que está revelado, na palavra, desfruta de benefício, é sete vozes, que Davi fala aqui, e eu quero dizer para você, nessa tarde, que no meio dessas sete vozes, uma voz, pelo menos, vai chegar diante de você, da sua casa, uma voz, você vai receber, nessa tarde, pelo menos uma, se a tua fé for grande, vai ser sete, mas se não for tão grande, é cinco, é quatro, é três, mas pelo menos uma voz, nessa tarde, Deus está ordenando, e está dizendo, receba da minha poção, porque a minha voz, é poderosa, nesta tarde, verso 10, o Senhor preside, aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre, Davi está falando aqui, o dilúvio, nunca esteve fora do controle de Deus, Davi estava dizendo, olha, tudo o que acontece, abaixo do sol, está sobre, o conhecimento de Deus, as catástrofes, que para nós, são, surpresa, tudo está diante, do conhecimento de Deus, aí ele fala, está vendo o dilúvio, que destruiu uma geração, que destruiu, por conta da corrupção humana, ele está dizendo, mas até no dilúvio, Deus estava presidindo, quando chegou o dia, ele disse, abram-se as comportas do céu, e dessa água, por mais de 180 dias, e foi chuva, que Deus mandou, aí o capítulo 7 de Gênesis, fala que lembrando o Deus de Noé, quando chegou a hora dele cessar, ele disse, pronto, chegou a hora de eu fechar, fechem-se as portas do abismo, fechem-se as portas do céu, porque chegou a hora, da arca pousada e parar, eu quero dizer a você, nesta tarde, Deus está com o controle, da tua vida, na palma de suas mãos, e ele está dizendo, tire a inquietação do seu coração, tira a dúvida do seu coração, porque esse cenário, eu estou no controle dele, e tem um fim, vai chegar a hora de você cantar, vai chegar a hora de você se alegrar, mas enquanto não chega, passa pela prova, dando glória a Deus, passa pela prova, dando glória a Deus, está com pouca força, verso 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo, chegou com pouca força, mas Deus está dizendo, eu tenho força para te dar nesta tarde, eu tenho força para te dar nesta tarde, a minha palavra, é a força que você precisa nesta tarde, receba nesta tarde, a ordem das sete vozes, que Deus está liberando aqui neste trabalho, eu estou liberando ordem espiritual, que vai abrir as portas para a sua vida, Deus está quebrando resistência, Deus está derrotando aniversário, Deus está frutificando o que está seco, Deus está dando vida, a quem está morto, receba a ordem da voz, a ordem da voz, a ordem da voz, a ordem da voz, de Deus, ele quebra viu, ele quebra resistência nesta tarde, porque alguém está investindo, porque as vezes a inveja é muito grande, as vezes alguém se levanta com muitas coisas, para não ver a gente se alegrando, mas o Senhor desta tarde está dizendo, eu com a minha voz, não preciso nem usar minhas mãos, não preciso nem dar ordem aos anjos, para descer e resolver esse problema, a minha voz apenas, eu sopro, e quando eu sopro, as águas agitadas se acalmam, o mar que está na frente, ele se abre, a muralha que está na minha frente, eu faço ela cair, os leões que querem me tragar, eu fecho a boca do leão, porque a minha voz, quando eu dou a ordem, quem está embaixo, recebe e obedece, recebe e obedece, receba esta verdade, a voz de Deus está, calando a terra, calando o sol, calando a lua, calando o leão, calando aqueles que querem, que oprimir nessa tarde, a voz de Deus está calando, a voz de Deus, no meio da tempestade, qual é a tempestade, que você está enfrentando, nesta tarde, o senhor está dizendo, eu tenho a voz, eu tenho a chave, para acalmar, qualquer tempestade, eita glória, mistério, eu tenho a chave, que é a minha palavra, com uma espada desembanhada, para poder abrir, e desfazer toda a tempestade, recanture e caminhar, receba a verdade, revelada da palavra, Deus vai entrar, nesse lugar, e vai acalmar, essa tempestade, nesta tarde, ele está falando, eu vou, aniquilar, essa confusão, esta guerra, vai acabar hoje, porque eu estou, trazendo paz, estou trazendo paz, recebe paz, recebe paz, da palavra de Deus, nesta tarde, agora, você pode fazer, a sua contribuição, através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos, abra o aplicativo, do seu banco, clique na opção Pix, e em seguida, vá na opção transferência, depois, é só digitar, a nossa chave Pix, que pode ser, o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86, nosso e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, ou nosso celular, 8198883 2755, verifique, se a contribuição, é para a Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, em Abrelima, Pernambuco, confirme a transferência, e depois, siga o procedimento, do seu banco, anote, nossas chaves Pix, para não esquecer, CNPJ, 11 120, 490 0001 86, e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, celular, 8198883 2755, você está contribuindo, para o crescimento, da obra de Deus. Música